Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Z Repolho aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vim trazer os 9 melhores monos com os campeões mais fortes da Jungle Vocês gostaram dessa série aí, trazendo os monos brasileiros pra cada rota Então eu vou continuar trazendo aqui até a gente chegar na rota suporte E galera, eu nunca gostei tanto de gravar vídeo igual nesse exato momento Nesses últimos dias que não teve vídeo eu tava até descansando um pouquinho Porque trazer conteúdo bom todos os dias não é algo fácil, beleza? E a gente começou a atingir muita gente, muita gente começou a conhecer o meu canal E a gente ajuda mais pessoas, isso não me deixa muito orgulhoso do que eu faço, beleza? Todos os dias eu recebo inúmeras mensagens de agradecimento no WhatsApp, no Instagram demais Todos os dias, igual até empanturrado de mensagens de agradecimento Ou mesmo no Discord sobre como o ebook gratuito ajudou, como a aula de Mindset ajudou Ou até mesmo a Z Repolho Academy ajudaram eles a chegarem no elo desejado em pouco tempo, beleza? De verdade, vocês são foda demais e eu sou muito grato E é por isso, que sempre eu tento, sei lá, fazer o que eu posso Seja criando um ebook, seja criando esses vídeos aqui pra vocês Seja criando uma aula de qualidade sobre Mindset, coisas que vocês nunca ouviram falar E também sobre a Z Repolho Academy, que já é focada em resultado O tempo que eu dediquei lá é muito barato, sabe? O preço que eu cobro por ela Ela é paga e justamente pra vocês darem valor E por ela ser paga, muita gente que vai lá e faz a inscrição já se coloca naquele lugar Tipo assim, mano, eu tô pagando essa porra, eu vou me dedicar pra caramba agora E, véi, é um combustível a mais e, de fato, se você entra nessa pegada Você sobe de elo muito rápido A Z Repolho Academy faz muito sentido pra você Então, vamos lá, galera O primeiro mono aqui da lista é o Warwick 1v9 E se você adivinhar com qual campeão ele joga Eu te dou um código de RP agora, véi Te dou agora Não, tô zoando, galera Para, calma Warwick 1v9 Atualmente tá no Diamante 1 com 17 PDL Quase indo ali pro mestre Tava dando uma olhada aqui no perfil dele E eu fiquei surpreso que o KDA dele, véi, em algumas partidas é tipo 17 barra 3 barra 12 12 barra 2 barra 10 Mano, ele tem 858 partidas com campeão nessa season, nessa temporada E tá com a taxa de 55% de win rate E se você olhar pela quantidade de partidas É uma puta taxa de win rate, véi Nossa, é uma taxa muito delicinha E jogadores do Raelo costumam ter ali entre 55% a 60% de win rate Com o campeão que mais jogam, beleza? Então se você achava aí que não existia um bom Warwick Um jogador de Warwick do nosso servidor Você tá bem enganado, mano Que Warwick e um V9 aqui Por essa quantidade de partidas E o cara deve dominar o campeão Então é uma fonte muito boa pra você se inspirar O próximo campeão da lista é o Kong E como no vídeo passado eu tinha colocado o Mono Eu não vou colocar nessa lista aqui, beleza? Até porque eu não achei nenhum outro Mono Que joga com ele na Django do nosso servidor e tal Mas eu sei que bastante gente no NA e na Coreia Jogam muito com o campeão na Django Mas eu não vou indicar ninguém dos servidores Porque é muito mais difícil encontrar replay nesses outros servidores Beleza? E como o objetivo dessa série é trazer referência Do que é um bom jogador jogando com o campeão de vocês Eu não vejo sentido, beleza? Mas caso você queira Você pode pesquisar no Youtube E vai te jogar um Mono, sabe? Não vai ser um Mono, Mono Às vezes é um Main Mas vai ter algo de referência pra você dar uma olhada E galera, eu tô até pensando em criar uma aula Sobre como estudar o jogo e a diferença de Elos Se vocês tiverem interesse Deixa aqui nos comentários Pra eu saber se vale a pena eu criar E galera, como o Kong também tá recebendo nerfs pesados Vai ficar muito difícil de encaixar ele nas partidas Inclusive no patch 10.9 Que vai ser o próximo vídeo aqui do canal Ele vai receber mais um nerfzinho na Django Então vai ficar mais complicado ainda De acordo com a lista A próxima campeã aqui é a Elise E o Mono do nosso servidor, né? Mono Elise Que é a top 1 Hoje é o Hood Boy 1 Que atualmente tá aí no Diamante 1 Com 28 PDLs E 53% de winrate Não é uma winrate absurda Oh my god E sim é uma winrate mais consistente E se ele manter essa taxa de winrate Rapidamente ele consegue chegar ali no mestre Beirando ali, beleza? Ele já é o campeão focado no early game Que você consegue abusar do dano que a campeã tem De dive cedo pra você criar essa bola de neve Você só precisa aprender essas coisinhas assim Pra você criar essa bola de neve Pra você ganhar muito mais partidas Em um menor tempo possível, tá? E se você fazer isso Você vai carregar e carregar E subir de elo rapidamente Então se você estiver buscando Algum modo no nosso servidor Aqui tá o cara, véi E eu lembro também que eu tenho um aluno na ZRepoli Academy O nome dele é Renan, se eu não me engano Que ele joga muito de lista também Ele tá ali entre o Diamante 1 e o Diamante 2 Eu só não vou lembrar o nick dele agora Próximo da lista é o Goodbye Blue Sky Que é Mono Leicin E de acordo com a PGG Esse é o top 1 da lista, tá? Top 1 Leicin nesse exato momento Eu sei que existem vários outros Leicin no nosso server Que pode ser até mecanicamente melhor Ou tá no elo mais alto Mas o Goodbye Blue Sky É o que tem mais partidas com o campeão E com o winrate ali considerável Beleza? Atualmente ele tá no Diamante 2 Com 21 PDL Com uma taxa de winrate de 56% Que é uma ótima taxa, véi Tem um pouco mais de 400 partidas com o campeão Nesse patch Que é muita coisa Nesse patch não, né? Nessa temporada É um campeão mais agressivo Que requer ali um pouco mais de cuidado Já que você pode querer criar alguma jogada ali E acabar se matando e afundando a partida Então assista quem manja com o campeão Pra você tirar de letra, beleza? Lembrando que o campeão tem um kitzinho Bem da hora mesmo Então requer treino O próximo da lista é o Chamo Rei Delas Que é Mono Rek'Sai E eu tô gostando muito de trazer essa série aqui Que eu não fazia ideia de quantas pessoas Masterizam campeões Que não são tão escolhidos assim Em todas as partidas, por exemplo E o resultado dessa galera é o quê? Chegar no High Diamond Chegar no High Yellow E que é o resultado, véi Que muita gente deseja, sabe? E nesse momento O Chamo Rei Delas Está no Diamante 2 Com uma taxa de 54% O que eu fiquei impressionado com esse perfil É que ele tem um KDA surreal Ele tem um pouco mais de 320 partidas Nessa temporada com a campeã E a Rek'Sai também é a campeã Que o pessoal pega em algumas situações Pra dar counter e tals Mas pra mim É uma campeã que é bem-vinda Em qualquer partida O interessante É que ele usa o Conquistador Pra campeã E não a Ray of Blades lá Se eu não me engano Eu esqueci o nome em português O próximo aqui da lista É o Barak Yoganja Que é o Monograves Atualmente aí no Grão Mestre Com 395 pontos É bastante pontos Está quase chegando aí Ao desafiante, né? Que é o elo Tão almejado por todos E o interessante É que ele não usa colheita Como o Runa Nem mesmo Phase Rush Que é uma Runa Que ficou bem comum Aí pro campeão Ele usa Eletrocutar Na ave principal E atualmente O Barak Yoganja Está com 621 partidas E uma taxa de 53% De winrate É uma winratezinha Altinha Pra quem tem essa quantidade De partidas E pra quem tem essa quantidade De partidas É um cara que manja Do campeão, tá? Atualmente ele está jogando Com os melhores servidores Porque ele está no Grão Mestre Quase Challenge E se você aí queria uma inspiração De alguém que joga muito bem De graves Aqui está E lembrando, galera Que todo mundo, velho Tem seus dias ruins, tá? Não acho que todo mundo É perfeito Que vão jogar 100% Todas as partidas, tá? Todo mundo que você for olhar Nessa lista aqui Tem uma partida que vai estar 311, 318, sabe? Então É comum, galera É normal Próximo da lista É JungxRest Que é monocartos Atualmente top 1 Cartos BR, né? Está com uma conta no Mestre Com uma taxa de 57% De WinRate Um pouco mais de 280 partidas Com o campeão Não é uma quantidade Muito grande de partidas Para ter essa WinRate, tá? Mas Ainda assim É um puta merda Interessante também Que o JungxRest Alguns pets atrás Estava no Grão Mestre Então Pode ser Que ele não jogue Com tanta frequência assim E acabou Caindo por inatividade O ruim de você pegar Mestre e Grão Mestre desafiante Que o tempo de inatividade É muito menor, tá? Não é de 30 dias, não Então Para se manter no Raelo Você está sempre jogando ali, tá? Eu lembro Quando eu cheguei lá No Grão Mestre Embaixo desafiante Você tem 10 dias Se eu não me engano Para jogar E às vezes você viajava Assim, você voltava Você não estava afim de jogar E você acabava caindo Gartos é um campeão muito forte Porque ele escala bem Em qualquer jogo E se você fizer o arroz Com o feijão ali O básico do básico E claro, né? Sempre o feijão debaixo do arroz Você vai conseguir ganhar as partidas O próximo campeão da lista A gente tem o Ignite Clone 1 Que é Monochaco E ele está atualmente Grão Mestre Com 419 pontos Também quase chegando desafiante Interessante Que campeões como Chaco Gartos São mais escolhidos por Rayello Porque são campeões Que fazem grande diferença Nas fights, tá? Eu sempre também busco isso Campeões que fazem diferença Nas fights O Ignite Clone 1 Tem 56% de winrate Com o campeão E tem atualmente 306 partidas Beleza? Interessante É como eu estava falando Para vocês Que o pessoal Que está no Rayello Tem uma taxa de winrate Entre 56% Para cima Com seus mains Então se você é Monochaco Com uma taxa de winrate De 56% Para cima Se você continuar jogando Mantendo aí Essa taxa Bem provável que você chegue Diamante Mestre com Mestre desafiante Chaco é um campeão divertido De jogar E é bem forte Também o principal objetivo Do campeão É você estourar com os carries O Ignite Clone 1 Ele vai para aquela build Mais full letalidade Sabe? Que particularmente Eu acho a melhor Você fica extremamente forte E você consegue causar Bastante dano a campeões E aos campos da jungle Então você limpa facilmente E você consegue estourar Com o midlane E o jungle da vida De um ADC também E fora também Que Chaco é o queridinho Dos Rayello E para a gente finalizar A lista aqui A gente tem o Dedex Back Que é mono eco Top 1 eco Atualmente no nosso servidor E aqui você já viu Que o cara é eco Pelo avatarzinho Pela fotinha ali Que tem um chub do campeão Aqueles bonequinhos Cabeçudos Aqueles desenhos Sabe? É muito da hora Esses desenhos Eu curti eu fazer Atualmente ele está Mestre com 74 PDL Tem uma taxa de 52% De winrate Que não é uma taxa Uou Mas é uma taxa boa O que eu achei interessante Aqui é que o KDA Está bem acima da média O KDA dele está muito bom E o Dedex Back Tem um pouco mais De 580 partidas Com o campeão É bastante partida É muita partida Então com certeza O Dedex tem domínio Sobre o campeão Beleza? E trazendo essa lista aqui Para vocês Eu fico motivadão Para aparecer ela um dia Eu fico assim Vou treinar Para aparecer aí um dia E me diz aí Você acha que esses vídeos Te motivam a ser melhor? A ser referência para alguém? Porque para mim Motiva para caramba Então continuando O Eco é um campeão muito forte Sei que você já sabe Que começou a se destacar Alguns pets atrás Com ganks ágeis Nesse comecinho de jogo E famoso também Por campar uma lane Campar, mas campar mesmo E acabar com essa lane O bom do campeão É que ele escala bastante Ficando fácil De carregar as partidas Então esse que foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que você tenha gostado Essa série de mono Que como eu falei para vocês Nos motivam a ser melhores Então isso está difícil Só não desiste Não está difícil só para você E sim para todo mundo E se tivesse fácil Se fosse fácil Qualquer pessoa Teria esse destaque Conseguiria chegar Onde quer chegar E eu vejo várias pessoas Que querem chegar Nos elas mais altas Querem ser streamers Querem serem youtubers Fazer bastante vídeo Para o youtube Ou até mesmo Serem pro players Profissionais Mas não estão dispostos A pagarem o preço Beleza? E alguns não fazem ideia Nem do que tem que fazer Para melhorar no jogo Não sabem como estudar E tal E por isso eu criei As Recolha Academy Para ser um passo a passo E para as pessoas Terem direcionamento Para subirem de elo Rapidamente E as pessoas também Pagarem o preço Literalmente Beleza? E eu também penso Em criar uma aula E como estudar o jogo E serem bons Autodidatas Sabe? E se você tiver gostado Desse vídeo Deixa aquele like Sempre fortalece Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Para você não perder nada Aqui no canal E é isso E eu te vejo No próximo vídeo E eu te vejo